E já homenageou ele hoje, e agora o programa de hoje na notícia vai trazer esta homenagem pra ele, que está fazendo aniversário hoje. Pode cortar. Super atualizado, para as casas do nosso público. Fãs e amigos parabenizam o Tiago Soares Boy pela passagem do seu aniversário. Completa a idade nova nesta terça, 25, o jovem talento da locução impiraense, Tiago Soares, mas, carinhosamente chamado por todos como o Boy, como ele assim se intitula. Nascido na cidade de Ipirá localizado no centro norte baiano. Tiaguinho cresceu com o sonho de ser baterista, instrumento que o mesmo tinha em sua casa, presente do seu tio e ex-gerente do Banco Itaú, Ivan Soares. Ainda garoto e estudante da unidade escolar Polivalente de Ipirá, resolveu apresentar um trabalho de jornalismo liderado pelo seu saudoso professor daquela matéria Reinaldo Melo. Sua primeira aparição foi como apresentador de uma rádio escolar intitulada de Rádio Móvel de Transmissão e Informação. Foi um lindo projeto que Tiago fez parte e através desse projeto se tornou uma das vozes mais estourada em sua cidade natal. Determinado em seu propósito de ser um comunicador conhecido em todo o estado, ela seguiu em frente, até que um dia foi convidado para ser apresentador oficial de grandes eventos da sua cidade. Com muito talento e carisma, Tiaguinho conquistou o seu espaço e aos poucos se transformou em locutor, apresentador e influenciador de mais sucesso na região. O menino que começou escondidinho em uma rádio escolar para vencer a timidez e hoje é considerado um dos apresentadores de eventos mais requisitado da atualidade. Seus bordões que se tornou marca registrada em suas apresentações invariavelmente viram febre e são gravadas por artistas de todos os gêneros. Após nove anos à frente da Rádio Móvel, Tiaguinho decolou para uma nova e vitoriosa fase de sua carreira. Locutor, influenciador, caroto propaganda de grandes marcas e empresas, Tiaguinho é um dos mais versáteis e criativos apresentadores do estado da Bahia. Seu estilo diferenciado de apresentar os grandes artistas é moderno e diferente. Ele transmite em suas apresentações a influência de tudo que está em evidência na atualidade. Tiago Soares, hoje, é uma referência e um modelo operacional para o entretenimento, para os jovens comunicadores que se espelham em sua trajetória. Agradecer a você mais uma vez e dizer que acessem aí a rede IPW, né? A IPW é uma rede hoje de referência. Agradecer a vocês e dizer mais uma vez a Ipirá e as cidades circunvizinhas que o boy está muito mais forte do que nunca. E, acima de tudo, trazendo essa comunicação de qualidade de referência, uma marca que, graças a meu bom Deus, hoje é destaque por onde passa. Direto da redação da TV IP. Com informações do portal Ipirá Negócios. Virtulina para o programa de Olho na Notícia. Super atualizado para as casas do nosso público. Tá aí, excelente homenagem do programa de Olho na Notícia, da rede IPW, da TV IPW, ao locutor Ipiráense aí, que é estouro aí, pipoco, no Brasil inteiro. É, onde tem... Agora deu a pausa, né? Porque a pandemia veio aí. Aí deu uma pausa aí nas festas. Mas tá aí, ó. Tia Guilho Soares, um dos maiores locutores do Brasil, que é apresentador de eventos. E tá fazendo aniversário hoje. Eu vou falar quantos anos? Não, eu não vou falar a idade dele, não. Eu não vou falar a idade dele, não, porque ele não gosta, não. Ou eu falo. Até o final do programa, eu não sei se eu digo, não sei se eu digo. Até o final do programa, se ele ficou dele participar com a gente aqui hoje. Se ele não participar com a gente hoje, eu vou falar a idade dele no final do programa. Vou falar, viu, Tiaguinho? Eu vou falar a sua idade. Mas tá aí, brincadeiras à parte, em homenagem aí da TV IPW, da rede IPW, Programa de Olho da Notícia, fazendo essa homenagem hoje ao locutor aí, Tiaguinho Soares, estouro aí, é pipoco, muito bom, garoto aí, talentoso, digital influência também. O cara, o cara faz de tudo um pouquinho, mas a profissão dele mesmo...